Oi, gente! Hoje eu venho passando para demonstrar para vocês uma receita de sabão de sal que eu fiz. É um pouquinho diferente, tá? Coloquei alguns ingredientes para diferenciar e deixar mais potente, tá bom? Espero que vocês gostem. É um sabão super forte na limpeza, tá? Então, eu vou utilizar o óleo. Aqui a minha soda já está dissolvida, por isso que ela já está bem transparente assim, tá bom? Então, ela já descansou aqui, já baixou um pouco a temperatura e já está bem transparente. E aqui nesse pote eu tenho minha água com sal, eu já misturei aqui para ir dissolvendo, tá bom? Então, aqui já deu uma boa dissolvida. Eu vou já acrescentar o sif caseiro. Quem não tiver o caseiro pode usar o de mercado. Se não tiver o sif também não é obrigatório, tá? Ou quem quiser pode colocar um pouquinho de lauril, tá bom? Então, eu dei uma boa misturada no sif aqui para ele incorporar bem com essa água com sal. Então, dissolveu bem, está bem incorporado. E agora eu vou acrescentar meu brancol, tá? Ele é super potente, é bem eficaz e vai deixar o sabão super, super branquinho. Mas se você não tiver, não precisa colocar, tá bom? Aí faz um sabão comum de sal mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Aqui já é a minha soda, eu coloquei ela para ir dissolvendo já, tá bom? Então, aqui que ela já está totalmente diluída, dissolvida, né? Eu venho e acrescento meu óleo. Esse óleo que eu estou utilizando, gente, vocês podem ver que ele está bem amarelinho. É aquele óleo que eu fiz a purificação, tá bom? Então, eu misturei bem, eu troquei de bacia porque ela estava um pouquinho ruim para mexer. Então, eu troquei de bacia, tá? Então, aqui eu tenho a minha soda dissolvida. Eu vou deixar todas as quantidades na descrição. Eu tenho a minha soda dissolvida e o meu óleo, tá? E aí eu vou mexer bem para ele incorporar bem até eu perceber que os dois já se misturaram, tá bom? Então, vai mexendo com bastante paciência. Mistura bem. Essa fase é muito importante, sempre mexer bem. E aí, agora eu vou vir e vou acrescentar aquela mistura que eu fiz lá no começo do vídeo, tá? Que é a água com sal, o sifre e o brancol, tá bom? Eu vou acrescentar tudo aqui nesse meu óleo com a soda e vou mexer muito bem, tá bom? Então, mistura bem. Eu dei uma boa mexida, eu mexi pelo menos uns três minutos sem parar. E aí, para finalizar e chegar no ponto mais rápido, eu termino sempre de bater no liquidificador. Eu tenho um liquidificador só para isso. Então, para dar ponto mais rápido, eu sempre utilizo ele depois, tá? Primeiro eu misturo com a colher. Mas se você não tiver um liquidificador, pode bater na colher que vai dar certo, tá bom? Então, eu misturei bem. Eu quero que vocês vejam o ponto, ele está bem grosso, tá? E aí, eu tampei e deixei secando até o dia seguinte, tá bom? Eu fiz ontem à noite. Então, aqui ó, ele já está bem sequinho. Aqui já é no dia seguinte, ele está bem sequinho. E eu vou virar para vocês verem o resultado, tá? Não vou perder nele, porque ele ainda está bem alcalino, acabei de fazer. Vou deixar ele descansando, deixar ele curar por pelo menos uns dez dias. E aí, eu venho mostrando depois para vocês o resultado, a potência dele. E várias receitas que a gente pode fazer utilizando esse sabão, tá? Quem não tiver, gente, o Cife caseiro, pode usar o do mercado. O Brancol tem a receita aqui no canal, mas se vocês também não quiserem colocar, não é obrigatório, tá? Caso vocês não coloquem um desses dois ingredientes, dá para fazer normalmente sem eles. Aí, vai virar um sabão comum de sal, também vai dar certo, tá? Então, esse foi só uma dica para vocês. Eu potencializei ainda mais o sabão de sal. Esse é o resultado, ele está super branquinho, ficou bem firme. E agora, eu vou deixar ele curar, tá? Espero que vocês façam e gostem também. Beijos, até o próximo.